Definitivamente uma grande alegria poder estar com você mais uma vez. Coisa boa, né? Nós terminamos a história de Marilyn Carothers. Foi o último episódio aqui ontem da história. Hoje, gente, eu quero trazer aqui um testemunho muito interessante de uma mãe da Eritreia. Vocês sabem que eu estive na Etiópia, estive com meus irmãos eritreus que vivem na Etiópia. Creio que você sabe que a Eritreia fazia parte da Etiópia, né? Mas houve uma guerra, uma guerra civil naquela parte da Etiópia e Eritreia acabou se transformando em um país. E até hoje, a guerra nessa região do Tigrá e lá na Etiópia, enfim, a situação não é fácil. Mas, infelizmente, a Eritreia, ela transformou-se num lugar muito difícil no que se relaciona à fé cristã. Irmãos nossos estão presos neste momento em contêineres de metal no deserto, agora mesmo. Ou então, estão presos em prisões subterrâneas, em verdadeiros buracos cavados na terra. Eles não têm dinheiro para construir grandes prisões, grandes prédios. Então, abrem buracos na terra onde prendem lá nossos irmãos cristãos. Verdade, se você acompanha o meu trabalho há anos, já ouviu, já assistiu a entrevista que fiz com Ellen Berrani, a cantora da Eritreia que foi algemada, presa num contêiner de metal. Quebraram suas pernas lá dentro do contêiner e ela foi presa por cantar hinos para louvar a Jesus Cristo. E tive a felicidade de encontrar-me com ela, de entrevistá-la. São pessoas que estão guerreando constantemente, né? É uma guerra constante e nós aprendemos com eles. E aqui há um testemunho que chega daquela região e que nos ensina algo. Estava procurando esse testemunho porque faz muito tempo já que tive a oportunidade de lê-lo e até de compartilhar alguma parte no programa, de rádio. E chegou a hora de compartilhá-lo aqui no H11 com vocês. Eu estive também com vários irmãos que foram presos na Eritreia. Um deles, sete anos. E na semana que ele foi livre, encontrei-me com ele lá na Etiópia. Isso há cinco anos passados. Assim diz aqui, ó. Em janeiro de 1998, o pastor Tesfatsion deixou seu lar na Etiópia para uma viagem missionária de três meses. Seu coração estava pesaroso quando disse adeus às suas três filhas pequenas. Mas ele e sua esposa Zípora tinham orado pela direção de Deus em suas vidas e obtiveram resposta. Ele deveria ir à Eritreia para fazer a obra de Deus imbuído da promessa de que muitas pessoas viriam a conhecer o Senhor Jesus sob sua orientação. Além disso, uma ausência de três meses não seria muito para Zípora, sua esposa, cuidar sozinha das meninas enquanto seu marido estivesse fora. O casal acreditava que em tudo Deus havia traçado um caminho em suas vidas e, por isso, responderam-lhes a oração. Enquanto dava adeus, o pastor Tesfatsion não sabia que levaria mais de 14 anos até que pudessem se reunir novamente a sua esposa e filhas, uma na idade de quatro aninhos e a outra com um ano e três meses, quando ele partiu, e que da próxima vez que se encontrariam, elas estariam mocinhas e do outro lado do mundo. A relação entre as vizinhas Etiópia e Eritreia tem sido desgastada há décadas, como a guerra civil etíope, a guerra de independência Eritreia e os conflitos sobre localização de fronteiras estando entre os agravos dessa questão dos dois países. No início de 1998, quando o pastor Tesfatsion saiu para sua viagem missionária, havia poucos indícios de tensões vindouras. Até maio daquele ano, entretanto, toda a região entrou num impasse com Eritreus deportados da Etiópia e muitos etíopes expulsos da Eritreia, enquanto disputas, disputas armadas, irromperam no vilarejo de Badme na fronteira. Em meio à escalada, muitos expatriados de ambos os países ficaram presos no lado errado da luta e o pastor Tesfatsion estava entre eles. Com Zípora, sua esposa tentando sem sucesso atravessar a fronteira da Etiópia, o pastor Tesfatsion fez a única coisa que poderia fazer. Continuou a construir a Igreja de Deus na Eritreia. Em maio de 2004, o pastor Tesfatsion estava liderando uma grande congregação na Igreja Evangélica Rema, em Asmara, a despeito da repressão do governo sobre a Igreja Ortodoxa dois anos antes. Mas, no fim daquele mês, ele e outros líderes proeminentes e cristãos da Igreja Eritreia foram presos. A prisão não foi um evento isolado. Cristãos estavam enfrentando perseguição no país há vários anos e aqueles que haviam sido escolhidos ou forçados a permanecer viviam sob constante perigo de prisão e assédio. Nos anos seguintes, mais de 15 pastores conhecidos morreriam no sistema de prisão Eritreio porque sofreram tortura. Outros, por falta de cuidados médicos, morreram devido condições gerais nessas prisões subterrâneas ou em contêineres. E alguns foram fuzilados enquanto tentavam fugir. Um parênteses aqui, como vamos condenar, né? Como vamos condenar uma pessoa como o pastor Tesfacione, por exemplo, se tentasse fugir. Como alguns pastores que tentaram fugir e foram até fuzilados. Não dá pra gente condenar, né? Tantos anos sem ver filhos queridos. Na Etiópia, Zípora pouco podia fazer a não ser orar. Nos próximos seis anos, ela não saberia se seu esposo estava detido, se estava livre ou vivo ou até morto. Quando ela o restriou pela primeira vez com a ajuda de alguns policiais cristãos que trabalhavam para a ONU, a irmã Zípora conseguiu enviar uma foto de alguns pijamas com versículos bíblicos e um simples recado escrito, uma caneta. Nós estamos bem. Continue forte. Esses bilhetes foram escondidos no forro de pijamas que ela enviou com algumas fotos. Porque ela enviou algumas fotos e alguns pijamas com versículos bíblicos escondidos no forro dos pijamas. Estamos bem. Continue forte. Dentro da prisão onde a comunicação com o mundo externo era proibida e os prisioneiros tinham apenas 15 minutos de banho de sol por dia, seu esposo, lá na Eritreia, preso, acabou encontrando os bilhetes. Alegremente, ele pôde ler aquelas palavras. Estamos bem. Continue forte. Aquilo muito alegrou o seu coração e foi uma ajuda para que continuasse a enfrentar com coragem cada dia. Naquele lugar, por vários anos, ele compartilhou o confinamento com outros pastores, passando com eles muitas horas de trevas, onde suportavam uns aos outros, oravam e até mesmo permitiam-se momentos de risadas a despeito da situação tão desesperadora. No mundo exterior, a irmã Zípora lutava para lidar com isso. Espiritualmente, ela confiava na mão de Deus em sua vida. Mas algumas preocupações financeiras se acercavam. Depois que seu esposo foi preso, ela havia estado preocupada há vários anos sobre como iria arcar com, por exemplo, a educação das meninas. Foi pela graça de Deus que ela recebeu a visita milagrosa de um obreiro de portas abertas, chamado Irmão Baruti. Irmã Zípora contou que o irmão disse Eu não posso ajudar o pastor Tesfacion, que está preso na Eritreia, mas aqui estou, para ajudar a sua família. O que a irmã está precisando? Zípora contou mais tarde. Ele disse para mim que proveria os gastos com uma escola para as minhas meninas. Foi assim que Deus nos ajudou. Eu fiquei tão surpresa, contou Zípora. Foi como se um anjo tivesse chegado lá em casa naquele dia. O anjo enviado pela portas abertas que chegou lá em casa oferecendo-se para pagar os estudos das minhas filhas. Um anjo chegou lá em casa. Ah, meu Deus, eu me encerro aqui hoje. Senhor, muito obrigado por anjos que são enviados para ajudar pessoas em dificuldade. Senhor, obrigado porque estás falando conosco hoje. Obrigado porque estamos tendo a oportunidade de crescermos espiritualmente, de vencermos nossas batalhas e ajudarmos, contribuirmos, sermos relevantes na terra. Obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso. Sem mistério, vou terminar hoje. Eu senti no coração de trazer isso aqui. Amanhã a gente continua. Deus lhe abençoe. Anjo 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 Anjo